E aí, fale moleca, dia tudo, beleza? Aqui é o seu Manoelba, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente falar sobre eFootball 2024 e Master League, beleza? Porque, enfim, parece que saiu informação de quando que vai chegar a Master League e, basicamente, como é que ela vai funcionar, tá? Eu vou esclarecer pra vocês tudo aqui nesse vídeo, beleza? Tô lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo eu puder deixar aquele like, se inscrever aqui no canal, tá? Não tô trazendo muitos vídeos, vocês já sabem por um motivo que eu já esclareci pra vocês nos vídeos anteriores. Mas eu vou tentar, tentar, né, cara, ver se eu consigo desvendar mais conteúdos e mais coisas que a gente possa falar sobre eFootball, né, cara? Tentar trazer pra vocês com mais frequência, fechou? Tá lembrando, rapaziada, deixa o seu like e se inscreve no canal porque a gente vai falar sobre Master League, que é um dos assuntos mais esperados dentro do jogo, das coisas que as pessoas mais estão esperando, mais estão ansiosas e eufóricas pela chegada, né, cara? Então vamos sem perder tempo, bora lá falar pra vocês logo todas essas novidades. Trajados e importes, camisas de time na melhor qualidade e preço do mercado, personalização e view para todo o Brasil. Aproveite a grande promoção de lançamento que é por tempo limitado, primeiro link na descrição. Bom, rapaziada, como vocês sabem, as pessoas estão muito ansiosas pela chegada da Master League, principalmente o público offline que até agora não teve grandes luzes de quando isso deve acontecer, né, cara? E as pessoas estão muito eufóricas porque, cara, já estão até desanimando, até perdendo essa euforia que tinham lá no lançamento, né, cara? Quando eles disponibilizaram aquelas primeiras imagens, aquele dia saiu até a imagem inicial do que parecia ser a Master League e até hoje não saiu a Master League e eu falo isso só no lançamento, né, cara? Lançamento lá em setembro de 2021. Já tem quase dois anos disso e a Master League ainda não foi disponibilizada. Ah, mas você pode pensar, ah, pelo menos o que vai fazer valer a espera é que vai vir um modo completamente novo, né, cara? Uma Master League completamente nova e pelo menos vai ser um conteúdo gratuito, né, cara? A gente merece, né, rapaziada? A gente merece que está há dois anos aturando o Wii Football. Não e também não, né, cara? Não e também não. Por quê? Porque já foi confirmado que a Master League vai ser basicamente o mesmo preset do PES 2021, ou seja, vai ser na mesma base do PES 2021. Não estou falando que não vai ter melhoria, não estou falando que vai ter novidade, mas não esperem aquele modo novo, um novo modo carreira de treinador com muitas alterações, com o que se parece ser, de fato, uma nova Master League. Não, vai ser, ele já confirmado, já foi confirmado, tá, rapaziada, por muitas fontes que vai funcionar na mesma base do PES 2021 com melhorias, com novidades. Então já não é algo muito animador porque a gente já está há três anos jogando no PES 2021, então qualquer modo que se apresente da mesma forma já não vai me deixar tão animado, né, cara? E também vai ser um conteúdo pago. Isso já foi dito por eles em diversas vezes, N vezes, pela Konami. Então sim, vai ser um conteúdo pago, então não temos muitos motivos para ficarmos ansiosos pela chegada da Master League, né, rapaziada? Mas uma informação que saiu essa última semana sobre esse modo é que, basicamente, tá, rapaziada, Konami já tem um planejamento para disponibilizar ele. E isso me faz pensar de que, pelo menos, as produções e o desenvolvimento desse modo já está em estágio avançado, né, cara? Para eles já estarem até preparando uma data possível para o lançamento, me faz acreditar que eles já estão, sim, num quesito bem avançado de desenvolvimento desse modo. Por quê, mano? Porque, cara, eles normalmente dão uma data bem distante e eles nunca conseguem cumprir essa data, né, cara? Vocês veem, eles nunca conseguem cumprir essa data. E agora ver que eles já estão, aparentemente, já fazendo um planejamento para disponibilizar em determinado mês, me faz acreditar, sim, que eles já estão num estágio bem avançado de desenvolvimento desse modo, mas também não é para menos, né, cara? Dois anos trabalhando, a gente espera que saia alguma coisa. E quando seria isso, Manoel? A princípio, o rumor que foi disponibilizado, que foi disponibilizado pelo Renan Galvani, o Durandio também soltou, eu já tinha que ter trazido esse vídeo, tá, rapaziada, na segunda-feira, só que acabou não dando. E, sim, aparentemente, o planejamento da Konami é disponibilizar esse modo no mês de setembro, tá? No mês de setembro, não necessariamente com o lançamento e voltou em 2024, mas acredito eu que é a intenção deles, tá? No mês de setembro, disponibilizar a Master League, a chegada desse novo modo com a nova marca, com o novo nome, né, cara? Vamos falar dessa forma, o novo nome sendo atualizado. E, como eu falei para vocês também, isso não é um assunto para esse vídeo, mas também não podemos esperar grandes melhorias gráficas nem de jogabilidade, tá? Então, velho, é complicado, né, rapaziada? É complicado? É muito complicado, né, mano? O modo já chegou bastante tempo, demorou bastante tempo para chegar, pelo menos a gente está vendo que, aos poucos, vai se aproximando do lançamento dele. Não é uma confirmação, beleza, que vai chegar em setembro, é apenas um rumor. Até porque nem se a Konami chegar hoje falando que vai chegar em setembro, eu vou garantir com 100% de certeza que vai chegar em setembro, tá, rapaziada? Porque mesmo quando eles falam algo, a gente acaba vendo chegando muito tempo depois, por muitas vezes, diria eu até que na maioria das vezes, né, cara? Que eles nunca conseguem cumprir a data, mas o rumor é esse, tá, rapaziada? Que chegaria supostamente em setembro. E aí, você acredita que a Konami vai conseguir cumprir essa data e disponibilizar a nova Master League em setembro? Ou você já perdeu as suas esperanças com essa empresa, assim como eu, né, cara? Check aqui nos comentários. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like aqui para dar aquela moral e se inscrever no canal para não perder mais absolutamente nada, fechou? Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Até a próxima e falou!